Matem! Então demorou, ó só Vamos chegar deixando a mente logo neurótica Você vem comigo e eu vou matar você E é nessa fórmula que eu tô mandando o seu final Vai ser catastrófica Porque é menor que vem agora nessa Rima travei mas não dá nada Vou improvisando, voltando na base Eu vou rimando, olho no olho eu encarando E daí eu tô passando, você já sabe é nessa ginga na rima Você perde é pelas energias Pelas energias aqui eu sou eficaz Fórmula, racionais, mais de cada paz Por isso é isso que eu preço Então sabe que agora com certeza no cristal eu confesso Te amasso, eu mostro o seu fracasso E com certeza nessa base parça isso já ficou escasso Eu contrapasso e eu já faço um laço Você sabe que você não representa no compasso É fórmula da paz, minha rima não cessa Se você quer paz, tamo na paz Se quer guerra, tamo na guerra E aqui é a final, meu mano é nessa ginga Aqui é a final, com certeza o seu crânio trinca O seu crânio trinca, dá pra entender Mas é acasal Multiplica a paz pra ver Que dá o dobro Isso que eu quero, por isso eu prospero Moleque aqui sempre é sincero Meu parceiro é que eu não rima esmo Se é paz em dobro o que você quer Então faça você mesmo Irmão, você tá ligado? Meu parceiro, o bagulho é pipoco Paz eu conquistei, mas foi somente com o meu esforço O seu esforço, que na moral Então eu faço o mesmo Tudo tem um passo inicial Você tá ligado? Que aqui é o stalker É um passo inicial Então me chame aqui de Johnny Walker Caralho, cuzão Primeiro round foi pra conta Gu terminou, Gu volta Agora o gol, o gol, o gol, o gol Tá se coçando já No show, então Irmão, ir vai morrer Irmão, ir vai morrer Vou te falar que você não vai aguentar Você pode tentar Vou te massacrar Na batalha te atropelar Vou falar que esse cara é ruim Sabe que não flui assim Você pensa em ter um começo Mas se eu chegar aqui com certeza E causa o seu fim Vou falar que você é um demente Isso já é evidente Vou falar que é negligente Nunca vai ser inteligente Gustavo, é tático, clássico Veja aqui, sou bom Tenho dom Então, sai daqui Então demorou Chega o bolado, passa na informação Se é essa, apenas um tropeço Parcela de construção Tá ligado? Meu mano na rima já mostra o tumulto É construção E eu construo em cima do seu túmulo Você tenta, mas fica a nu Quase Tenta nessa frase Infelizmente, mano Você não entende esse freestyle Pode vir comigo, meu parceiro Eu vou falar Só pra falar Na verdade, agora que eu vou te matar Mas sabe que aqui Parceiro não dá xilique Construção é o que Você tem que fazer nesse beat Porque você tá desonrando Você tá chapando Gustavo Italiano Mata outros carcamando Meu parceiro não mande mal Não tenho que me encaixar Tem que ser original Meu parceiro é minha essência Você tenta, mas você tá fudido Você só depois eu vou ser referência Mas sabe que você não tem abrigo É original igual os produtos do perigo Você se explode Sua mente nós explode Você sabe que nessa batalha Você é muito log Infelizmente, mano, você não faz parte desse time Mas não é o creme, otário Perigo é crime Só que você não entende, meu parceiro Então me escute Melhor nem abusar É nocivo a sua saúde Terceiro! 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 Nossa, que parvula Nem tem que falar Terceiro indecisivo Rande Quem quer batalha pesada Violenta, sangrenta Mão pro outro E grita o seu crânio Menor na voz Sorta DJ E vai morrer 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 Não demorou, olha só Não demorou Agora que nessa bala Eu já prossigo Vai morrer É o ditado Do que vai acontecer contigo Cê tenta comigo Mas aqui cê tá é fundido Meu parça Me sale, sai tipo ar comprimido Cê tenta, mano Aqui num só caminho Eu que gera explosão Você apenas o estopim Mas eu caso o seu fim Meu parceiro Eu já te explico Então me escute Não entendeu? Nocivo a saúde Nocivo a saúde Aqui eu sou problemático Não vem falar Que é tipo um sistema Pneumático Pra você entender Que aqui cê vai chapar Falando de ditada Que emice popular Só repetir acima Por isso na doutrina Cê sabe que a minha rima Que ela fascina Porque eu sou foda Então cê incomoda E com certeza Nem adianta Vim falar que é moda Meu parceiro Não se esqueça Dor de dente não Vim pra dar dor de cabeça Popular o caralho Meu parceiro Improvisado Nós não é moda Trutão Verso ser diferenciado Diferenciado Aqui dá pra entender Dor de cabeça É o sintoma Que você vai ter Depois dessa batalha Então jogue a toalha E com certeza Parça Nessa pita Cê dá falha Preferimento Depois da batalha Obvio Só que 70 E vai entrar Em óbito Entendeu? Meu parceiro No improvisado É o pé na porta Te jogo no seu buraco Óbito Mas meu chapa desencana Meu mundo espiritual Não é escura Com arbusto e lama Então não me chamar Aqui pra retrancar E com certeza Depois dessa Cê nem vai retrucar Fechou! Tem um corpo Quarto É isso rapaziada Cês ouviram Cês tão ligado Como é que funciona Cê que levou Cê que levou Pela ordem Barulho para menor Barulho para gol Cê que levou Gol é o campeão Representa Pela Cê que levou Pesadão Pesadão Boladão Freestyle do campeão Vai que vai Soita caralho Oxe Deixa ligado Isso aqui é batalha Isso aqui é batalha e cada rima É um pipoca Isso é cena Isso é cena Freestyle do campeão Com o Gustavo Vai que vai Toda aí mano Toda mano Toda vez Porque aqui eu treino E com certeza nessa fita tem que ter um reino Porque a derrota gera dia bencidizado Por isso hoje aqui eu já tô mais educado De até uma travada Eu tô meio sem voz Mas com certeza eu vou voar leve Com algo atroz Vou mandar quatro versos Aqui pro universo Então se batalhar Com certeza eu converso E aí Eu vou mandar quatro versos E aí